Olá pessoal, estou aqui para dar para vocês mais uma dica de para que serve o desfragmentador do Windows, para que ele serve, como é que ele funciona e como é que ele vai deixar seu computador mais rápido. Vamos lá, como é que é acesso desse fragmentador? Você pode vir por aqui, iniciar, abrir o computador, vai no disco rígido C, clica com o botão direito e em propriedades vai estar lá em ferramentas, certo? Essa é uma opção, né? A outra opção é se você tiver aqui no disco rígido, no área de trabalho, o ícone do computador, você pode clicar e abrir, aí vai abrir do mesmo jeito. A outra opção é a tecla do Windows do lado esquerdo, aquela tecla especial, é letra E, ok? Ele vai abrir aqui o computador de novo, aí você clica com o botão direito no disco rígido C, se você quiser desfragmentar o C, né? E abre aqui a telinha de novo, na mesma telinha, lá em ferramentas, certo? E aqui vai estar a desfragmentação. Para que serve a desfragmentação? Eu vou explicar brevemente aqui para que serve. Os arquivos são colocados em uma fila, por exemplo, tem um arquivo que ocupa 10 mega, aí o arquivo vai colocado da fila 1, até o setor 1, até o 10. Tem outro arquivo que ocupa 5 mega, certo? Ele vai colocado no setor 11, até o setor 15, ok? O que que acontece se um arquivo, o primeiro arquivo que eu falei, que ocupa 10 mega, ele, você coloca uma página a mais nele. Por exemplo, se o arquivo é um documento Word, você acrescentou uma página a mais nele. O computador não vai ter como apagar a trilha 11, porque a trilha 11 já está ocupada por um arquivo. Aí o computador faz, ele tem que aumentar o arquivo, ele faz um jump, ele pula para a trilha 16. Aí quando ele for acessar o arquivo, o que que ele faz? Ele lê da trilha 1 à trilha 10, e pula para a trilha 16, onde está o final do arquivo, ok? E o que que acontece? Por que o seu computador fica lento? Porque a agulha do discurrito, vamos dizer assim, tem que pular, em vez de acessar do 10 para o 11, a agulha tem que pular para o 16. E isso leva um certo tempo, lógico, que o discurrito vai gastar mais tempo para acessar o mesmo arquivo. Agora pensando em um cenário mais macroscópico. Quando milhares e milhares de arquivos que tem no seu computador são utilizados, são fragmentados naturalmente. Porque o Windows precisa fazer alguma operação nele, acrescentar alguma informação, remover a informação, transformar a informação. E isso em um cenário macroscópico vai deixar seu computador lento, porque os arquivos vão ficar todos partidos no discurrito. Certo? E o que que esse fragmentador vai fazer? Vai justamente fazer uma reorganização desses arquivos, deixando todos eles em forma sequencial. De forma que o seu computador vai ficar mais rápido, porque o acesso ao arquivo vai ser mais rápido. Entenderam pessoal? Entenderam por que o arquivo fica partido? Por que acontece essa demora? É justamente o meio físico demora para acessar. O meio físico é demorado, porque justamente o arquivo fica partido em vários pedacinhos no disco rígido. Dúvidas? Coloquem aí. Perguntem. Podem fazer perguntas. Certo? Que aí eu estou disponível para responder. Certo? Pronto. Agora vamos para o desfagmentador. Você clica aqui. Certo? Aí você pode fazer a análise do disco rígido. Primeiro você vai fazer a análise. Certo? Disco rígido. Vai clicar em... Ele vai estar com... Vou ver aqui. Pronto. Pronto. Ele vai estar analisando aqui a fragmentação. Você clica em analisar disco. Certo? Analisa quanto está fragmentado. No caso mesmo, 7%. E clica depois de desfragmentar disco. Que aí ele vai fazer a desfragmentação do disco, né? Deixando todos os arquivos em sequência, né? Pelo menos o que ele conseguir, ele vai deixar em sequência. Tem alguns arquivos que não consegue. Mas aí ele deixa a maioria em sequência. E deixa o seu computador mais rápido. Para executar as tarefas, né? É isso aí, pessoal. Estou finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Né? Duvidas, coloquem aí. Se inscreva no canal. Que é para o canal ter mais dicas. Para vocês aí acompanharem. Deixar o seu computador mais rápido. Melhor você utilizar as dicas aí com o seu computador. Se gostaram do vídeo, dê like. E até o próximo vídeo.